Só sabe, galera, uma Dani aqui novamente com vocês com mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se é tão primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mágico e bem-vindo. Galera, só pra lembrar, rola um live todos os dias lá no Facebook às 11 horas da manhã. E a noite sempre tem, mas eu nunca sei o horário, então né, vocês sabem como eu sou. É isso aí, o link vai estar aqui na descrição, ou só procura a minha página lá, que é uma Dani. Então eu vou trazer pra vocês os melhores momentos, eu espero que vocês curtam pra caramba. E se vocês querem mais vídeos assim como esse, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Bora bater aí medo de compartilhamento e de like nesse vídeo. Eu conto com vocês, beijo, e eu deixo vocês com o vídeo. Bora ganhar ou perder? Essa nós vamos ganhar, quem confia, manda um. O quê? Aqui, o cara tá falando aqui, ó. É o quê? Tá zoando que tem gente aqui. É, na garagem, vou pegar o passo. Deixa eu chegar aí de sozinho, cara. Tá cheio. Ele tá olhando pra mim, tô olhando pra ele. Ih, eu matava ele. Nossa, eu tô muito lagada, tá? Então ainda é o meu que o dedo, coitado. Ah, eu tô 700 de pingue, galera. E essa matou o ferro aí? Essa matou o ferro aí. Eu tô muito errando o cara, né? Não sei o que fazer, cara. Por que você derrubou o Swain? Eu vou lá levantar ele, pra dizer ruim pro meu... É, de com carinho. Seu salve. Léo, levanta ele aí. Não, não quer pedir? Vou te dar uma porrada, cara. Vou te dar uma porrada. Pode comer. Quando ele morreu, ele podia dar pra salvar? Ah, eu não pedia não, mano. Acho bom, acho bom. Ok. Eu também não pedia não. Eu morria, mas não pedia, cara. Mas credo. Eu juro pra vocês, eu morria, mas eu não pedia. Tô com duas coronhas três, tô com duas coronhas três. Ah, é meu hoje. Drope aí, drope aí, por favor. Morda minha vida. Não, deixa por favor, eu queria isso aí. Isso aí, tudo bom? Tem sempre aqui. Cara, aqui dá... Ó, tem colete dois aqui, ó. Eu tenho uma boca três aqui, né? Onde que tá o colete? Achei. Tem um mato do lado da minha casa, né? Uma boca três pra todo mundo. E eles vão fazer um loteamento, não sei. Aí eles tão roçando lá. Então o que acontece? Os bichinhos têm que sair do seu habitat e acham que aqui vai vir a segunda casa deles. E eu tava aqui numa live, era duas horas da manhã. A live que dava um lote aqui. Eu acho que ia participar da live, Danilis. Duas da manhã? A primeira coisa que me acontece foi a super aranha. Super aranha? Ela veio e começou a descer a parede, cara. Qual o nome dela também? Não tinha nome. Não, a gente não pode se apegar aos bichinhos. Ela ficou alévia, ela até pulou, ficou igual cachorro pulando. Aí ela ficou saltitando, assim, sabe? Porque eu tava berrando, né? Tem gel vocês? Tem gel? Não, não tem. Aí ela começou a saltitar do meu lado. Aí eu levantei, fui lá, peguei um SBP. Passei tudo no SBP dela. E daí o que que eu fiz? Bah! Eu tava no meio da ranqueada, galera. Eu morri, tá? Eu morri, eu não me lembro, mas eu morri por gás, né? Morreu por gás. Eu tava meio da ranqueada. Não era ranqueada não, era só a personalidade. Acho que era a personalidade. Aí eu tava com os nães. Eu tava bem grançada, aí eu morri. Morri! Cara aqui, cara aqui, cara aqui na casa de madeira. Meu Deus, Fidelis, que susto. Ai, meu querido, tem que tomar de novo nada, viu? Ai, morri. Olha lá, de novo. Caraca, olha a jogada que eu fiz. Ai, morri. Morri, morri, morri. Morri, que jogada que eu fiz ali? Mano, meu jogo tá lagando muito. Só tinha algum? Eu também lagou aqui, ó. Mano, que jogada que eu fiz? Nossa, meu ping tá 400, mano. Tá subindo pela 7. Eu vou ter 17. Olha lá, quase tem. Aí, tá ligado aí, galera. Ai, tira. Olha o... Vou galo aí, ó. Olha onde tem. Tem música, galo. De onde tem esses tiros, galera? De onde tem esses tiros? Posição 105. Não, meu ping tá muito bom. O meu tá 17, tá de boa. Pronto. O meu também tá ruim, viu? Não tem. Alguém quer kit? Eu tô com mais kit, eu não vou jogar fora desse kit. Eu quero, eu quero. Já dropei dois aí atrás. Eu posso grupar mais dois. Nossa, meu amigo, tá? Tá correndo a todo mundo. A sua tá correndo. Eu acho que quando... A ser elétrica. O que o Lá tá falando, cara? Não sei, não. Não entendo nada, porque ele tá falando só energia, a ser elétrica, cara. Ele tá... É um jeito. Alô? É isso. Botou a internet? Que isso? Não sei se você faz o rumor. Ô, dá cor, velho. Eu vou ali fechar a porta, vê se melhora o barulho. Dá cor pra mim também, que tem que fumar o tempo que eu perguntei. Ah, vai sair todo mundo do... Vai dar cor, mas... Todo mundo vai deixar os bonecos parados e vão por aí. Oi, gente, tá vivo ainda? Tá aqui dela, Dani? Eu? Tá na 40? Tá na 40. Verdade. Eu tô aqui. Ela tá bem na parede aqui, ó. Ah, vai... Vocês não me mentem mais agora. Agora eu já... Tá onde, cara? Agora eu já sei que é tudo zoeirinho deles. A Dani só tá parecendo o nome dela, ela tá invisível. Sentiroso. Ah, tá lá embaixo. Loco, droga, droga. Vamos chegar a essa. Tá lá, mano. Tá lá, mano. Tá aí, Dani. Tá lá, tô lá, Dani. Onde você tá? Sei lá, tô lá, Dani. Tá lá, tá aí. Ah, desculpa, eu disse em prensa. Não, não, velho. Olha ali. Ele tá aí, hein, na verdade. Tá aí, te falamos o Léo. Ah, o outro tá aqui da casinha comigo. Socorro. Ah, não sei não, velho. Mata ele, Dani. Mata ele. Nossa. Boa. Tem cara aqui, mano. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Nossa senhora. Tem gente aí em cima? Não, velho. Malagatu. Alô. Oi. Tudo bom? Onde é que eu tô? Só um tiro. Fumador de escarmo. Tô tentando ver. SG, silenciador, capa 3. Tem cara, tem cara do seu lado, mano. Nossa, tem malagatu que tudo, sabe? Ah, vou embora. Vocês me deixam sozinho aqui. Mó bag, né? Tem coletinho? Miado. Mais granada. Cara, não tinha grande coisa não, pra saber se... Ah, cara, essa é uma missão de dois aqui, socorro. Nossa, minha cara tá arrancando 33 de dano. Tá meia, sai? Eu não ganhei mais. Pera aqui, deixa eu pegar um... Pera aqui, você! Eu quero pegar sua missão de dor, meu Deus. Eu tenho oito gel, se vocês quiserem, tá? Oito o quê? Ó, oito gel e três silenciador. Dá aqui, sim. Eu quero silenciador. Silenciador, dropa aí. Aqui, ó. Vou dropar aqui na pedrinha, ó. Na pedrinha. Sente que bonitinho. Para, grisola. Aqui, ó. Bora, bora. Oito gel e três silenciadores. Ó, eu dei um monte de gel aí, hein? Eu quero silenciador, eu quero silenciador. Ah! A gente tá morrendo, sai! Eu tô morrendo, eu tô bugada! Isso, eu não veria, eu vou ficar atirando mais bem aqui. Pra não a gente trocar as coisas. Aqui estamos. Lá no gelão. Olha onde meu gel foi parar, mano. Ah, lá em cima, então? O outro é na árvore, né? É do mesmo. Cadê? Cadê? Tem muito tiro no lado. Ah, tem dois lá. Derrubei um. Eu não sei lá, ó, velho. Eu derrubei na árvore. Eu derrubei um. Boa. Ah, lá do outro lado. É. Alô, tu. Oi. Ah, cara, ele tá caído lá. Não deixa eu levantar não, galera. Finalizei pra você. Obrigada, você foi muito gentil. Vocês pegaram o silenciador no final? Bom, parceiro, deixa esses caras aí, velho. Tá aqui o silenciador ainda, só aí. Ah, bom. Foi? Não achei, não? Nada, não. Será que está flagado aqui? Tem colete. Vou botar o silenciador aqui também. Tem um boca 3 e boca 3. Tá, eu tenho boca 3 que eu vou botar aqui no final. E tô botando o silenciador. Tem cara tocando, tira. Pegou o silenciador também, só aí. Pegou, né? Peguei, peguei. Todo mundo do silenciador, né? Ah, já é na frente. Ah, não. Como botou uma caixa aqui, velho? Você vai comprar o silenciador ou você vai? Oi. Vamos com ele. Vamos com gás. O que? Gás é isso, meu Deus? Dá pra tomar... Gás é isso, irmão. Dá pra... Dá pra salvar? Dá pra salvar? Dá pra salvar. Ó os caras lá em cima, hein, ó. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver, dá pra ver. Calma aí, gente. Vai. Oi? Será que é jovem ali, ó? Não dá tiro nele para trás da arma, cara? Eu vou atirar aqui. Calma. 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 Eu vou sem colete, ó. Levanta isso aí aí que eu vou tentar dar cobre aqui no trem. Eu sou um pouco a munição, cara. Talvez? Não. Não, só vou? Quer que eu vou aí, não? Tá boa, tá boa. É lá, tô lá, galera. Ai, tô sempre com ele. Está na mesa, gente. Está na mesa, gente. Está na mesa. Não, não tinha não, isso aí. Não vale a pena. Não tem essa coisa que ela tiver. Está na mesa, gente. Está na mesa, gente. vai para a água, os caras vão pegar a trilogia, então é um ensino deixa pegar, vai embora então vem daí, mata eles aqui ó ih, tá ferrado isso, deixa ele vir vindo ele tá ali atrás da pedra ali olha a tirolesa lá, tem cara nossa, mata esse cara foi, boa não, 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 não ele tava de lança, não foi ó, ele tá braga se você conseguir ela, eu tinha que cair tem mais um aí na água não, na água não, aperta a pedra não, na água não, aperta a pedra tem um alô? ou tá dando like pra mim, queridinhos foi a sua, foi a sua nem dando peça joga nó, joga nó uhuu ganhamos vai, vai vamos subir ela vou matar lá entendeu ele ia vir pra casa, sabe né nossa nossa senhora que? matou isso aí nossa senhora nossa senhora vc deve me ligar esse outro cara napanela, napanela um cobeloso não vai trabalhar ele não não, isso aí mamá, vamos já fica você marítimo Obrigado.